Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Estamos começando aos poucos o projeto Visões do Morro, que temos aí hoje a Associação de Moradores dando um total apoio. E é isso aí, estamos com 17 crianças nesse projeto, convidando também o repórter fotográfico, Fernando Sotelo, que está dando um apoio. E conheci Carlos Júnior numa dessas oportunidades que a fotografia te dá, que na verdade é um grande passaporte para te levar a lugares que você nunca imaginou ir, conhecer lugares que você nunca pensou de conhecer. Ele vem falando comigo, sempre me convidando, pô, Sotelo, você tem que ir lá e tal, mulher cara nota 10 e tal, não sei o que. E eu como sempre, mesmo antes da fotografia, mesmo antes do Senac, já fiz alguns cursos de empreendedorismo social e tal, sempre me identifiquei com essa área. Achei que valia a pena vir, vim para conhecer, confesso que me surpreendi, dada a seriedade do projeto, o espaço, as pessoas empenhadas, pude ver um pouco da felicidade das pessoas em me receber, o que foi mais legal. Eu acho que agora é só o início, esse é o pontapé inicial do projeto Visões do Morro. O meu nome é Conceição, mas todos aqui e outras comunidades de mim que estão aqui, conhecem como Baixinha, eu sou coordenadora geral aqui do trabalho social. Eu costumo dizer que tudo que o pobre não tem acesso e Deus tem abençoado através de mim e da equipe, a gente tem conseguido. Estamos agora aqui na Quiririm. Essa aqui é a Larissa, vem aqui Bruna. Esse aqui é o Bruno, eles são da comunidade do Chacrinha, aonde eu resido. O que que acontece? O Bruno estava há três anos sem ir ao colégio, porque ele tinha que tomar conta do irmão de três anos, a mãe não tinha condições de pagar, que está pagando aluguel e fazendo obra. E, graças a Deus, agora em setembro eu consegui uma vaga para ele, ele já está estudando já, ele pega oito horas da manhã, larga às cinco. Eu consegui uma moça que toma conta de graça do irmãozinho dele, e ele não tinha cama, onde eu ganhei um jogo de sofá, ele ganhou o sofazinho, está dormindo, dormi confortável. Ele não tinha tênis para vir aqui no curso, mas a Adriana arrumou esse que está aqui no pé dele. Uma bicicleta agora que eu estou correndo atrás, só o quadro, as rodas, a gente dá um jeito. A Larissa é irmã do Rodrigo, e também não vinha porque não tinha tênis, mas Deus abençoou, ele está com o tênisinho dele. O Rodrigo é uma situação em que ele mora com quatro irmãos, o pai é mestre de obra, a mãe tem problemas sérios de nervo, o Rodrigo não tinha cama, não tinha geladeira na casa dele, nem alimentação correta, nem roupa, nem pão de manhã cedo para se alimentar. Eu tenho dez anos, moro aqui perto da comunidade, vim aqui, na comunidade aqui é participar do negócio de tirar foto aí. aí a gente fica tirando foto, vai lá para o morro tirar foto. A gente tá ficando fazendo sorteio, a gente ganha revista, tem um monte de negócio aqui para a gente ver. Isso aqui é a câmera, aqui é o cara fotografando, a mulher. Aqui na revista tem um monte de coisas importantes para a gente ver, ler, que é importante na vida ser alguma coisa. para ajudar minha família, meus irmãos, meu pai e eu, né? Ajudar as pessoas que não tem comida em casa, dormem na rua, essas coisas assim. A gente vai lá em cima, não vou reclamar isso. É o que eu falei, esse ônibus não morro. Vamos! Isso aqui é o que? Isso aqui é o que? Ele tá pensando que isso aí é bala de armas. É. Tá me chamando? Não. Eu sou favorito. Óbvio Amor, eu sei o que você fez aqui éishiama. E que eu vou levar to lá ajuda. Eu sou favorito. É aqui Sayão.